E ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouquidade, eu te provoco de verdade E ela anda bem forte, bem louca pra ter um neném Quer andar dentro da Audi, quer fazer chover de sangue E ela dança pelada, enquanto eu carbo o scan Ela me pede diamante, não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada, ela que cai e rebota Pede a hora de ir embora, só eu te faço gol Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gin Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, fiel é surtada, braba e maluca Se ela ficar sabendo, você tá fudida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gin Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Maluca, se ela ficar sabendo, você tá fudida que a nega é bruta Essa noite foi inesquecível, fumaça pro ar Peguei direitinho pra você sempre lembrar de mim Sempre lembra de mim Tá perdida por aí, querendo aventurar Em plena madruga, buscando prazer De segunda a segunda, tá na bagunça Mas hoje ela procura, só pra foder Tudo que ela deseja, ela conquista, vai pra cima do problema Sempre agir com frieza, lábia de bandida, chega roubando a cena Mas é um black, enjoado, e as bebê fura a lupa De foguete na quebrada, aterroriza na madruga Tem o Nivus, tem o Evoque, tem o Fuso pra acelerar E o FK chegou de áudio, e elas não param de olhar É que a favela venceu, que a favela venceu Favela venceu E a favela venceu